Eu sou a Naju. Eu sou o Felipe Simas. Responde, Felipe. Você quer levar essa amizade depois de uma novela? Vou ser bem sincero agora. Não aguento nada. Tô brincando. Chateada. Viram gente? O Felipe também me trata mal. A gente criou um relacionamento e vai muito além só daqui do set. E realmente não tem que perguntar. Música Eu usei esses dez minutos e saí correndo que nem uma louca. A gente acabou de perguntar. Cadê o Felipe? Ele tá mal lá embaixo da escadaria me esperando. É um prazer. A gente começou a chorar. A gente perdeu ainda. Foi uma sensação muito ruim. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.